Olá pessoal, tudo bom? Sou Lucas, consultor imobiliário da Cirela. Estou entrando aqui no decorado de 122 metros quadrados, 121 metros quadrados, do Wonder by Praças da cidade. Aqui você já vê, ele está no modelo cozinha aberta, mas você pode vir com a parede aqui fechar e isolar a cozinha. Lá a gente tem a lavanderia, então vou dar uma volta para vocês verem como ficou esse espaço bem interessante aqui do Wonder. É um lançamento da Lavi, do Grupo Cirela, aqui na região da Moca, na rua Ernesto de Castro 139, a entrada pela rua Piratininga 833. O lançamento é agora em agosto e a previsão de entrega é para julho de 2023. Olha só, aqui a gente tem a cozinha, tem um espaço bem bacana aí, para esta cozinha, que você pode fechar ali a parede e ainda colocar bastante armário, você tem espaço para armários em cima. Está vendo? Embaixo, aqui ela colocou uma bancada, então você tem também mais esse espaço e aqui vai para a lavanderia. Lembrando, aqui vem com porta, obrigatório, vir com porta, uma porta translúcida. Mas ela, no modelo decorado, é colocado aberto para você ver. Aqui a lavanderia, espaço para a máquina de lavar, os pontos para o ar condicionado aqui, onde vai ficar. E aqui, olha que legal, a gente tem uma passagem para a varanda. Olha só, você tem o ponto da churrasqueira aqui, muito legal esse ponto da churrasqueira. Também ali embaixo, bem fechado. Olha o tamanho dessa churrasqueira, dessa varanda, olha o tamanho que fica. Está vendo? Tem uma mesa aqui, para oito lugares e você tem aqui mais esse espaço da varanda e aqui que vai vir, aqui vem fechado. Então você pode tirar o cachilho, se você quiser, e nivelar a sala com a varanda e ter um espaço bem mais amplo. Está vendo? Então olha como ficou esta, esse decorado. Unidade de 122 metros quadrados. Projeto muito legal aqui da Lavi, do grupo Cirela, aqui na região da Moca. Está vendo? Aqui a gente tem, vou mostrar para vocês aqui, aqui a gente tem um lavabo. Aqui a gente tem um lavabo. Então você tem um banheiro para visita. Banheiro mais rápido, está aí. E mais uma vez, para vocês olharem, o espaço que tem integração da sala com a varanda e mais a cozinha, claro. Lembrando, pode vir fechado, você escolhe cozinha fechada, cozinha aberta, é uma escolha sua. A construção aqui é convencional. E agora a gente vai para as suítes. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui ó, suíte master. Olha só, você tem armário dos dois lados. Está vendo? Armário aqui. Mais espaço de armário para este lado. E você vem aqui e entra nessa suíte master. Aqui você tem um espaço ainda para um aparador e mais armários. E aqui ó, TV, ponto de ar condicionado, uma varanda que vem fechada. Ela vem com um caixinha, com porta de correio aqui, você pode tirar. E aqui você tem o espaço da cama. Cabe uma cama aqui e olha o espaço que você tem para essa cama. Está vendo? Produto bem diferenciado aqui, da Lavi, do Grupo Cirela, aqui no Praças da cidade. Torre única e essas unidades aqui possuem hall semi-privativo, ou seja, um elevador para dois apartamentos, que também é bem legal. E aqui a gente vai para a suíte master. Vou mostrar para vocês essa suíte master. Olha só o espaço que você tem na suíte master, ventilação natural. Está vendo? Como é que é? Vem com piso frio, vem bacia, cuba, torneira. Vem a bancada, não é essa, lógico, mas isso aqui é só um modelo. Mas fica como referência para vocês que podem decorar esse produto aqui de uma forma muito legal. Então agora vamos dar uma olhada nas outras suítes. Mas antes, olha mais uma vez esse espaço para armário aqui, como ficou. Você tem mais um espaço aqui. Ficou legal, né? Então vamos dar uma olhadinha na outra suíte. Olha só. Isso aqui é uma suíte menor. Olha como ficou o espaço dessa suíte. Lá no fundo a gente tem o banheiro dessa suíte. Está vendo? O banheiro tem ventilação mecânica. E eu volto a frisar, a ventilação mecânica, a diferença dela para a ventilação natural é que ela é mais eficiente que a ventilação natural. Ela tira o vapor e os odores muito mais rápido do que a ventilação natural, que depende do clima. Bom, um espaço bem legal aqui. Tem uma escrivaninha. Você consegue fazer muita coisa nesse quarto aqui. Acabou até uma cama de casal bem legal aqui. Está vendo? E agora a gente vai para essa outra suíte. Olha só. O armário está aqui. Está vendo? Aí a gente tem um espaço como se fosse uma escrivaninha, um escritório. Está vendo? Um apoio. Uma cama de solteiro. ponto do ar condicionado. E aqui a gente vem para o banheiro dessa suíte. Olha só. Está aí. O banheiro também tem um espaço muito bom. O box é bem amplo. Está vendo? O banheiro. Todos os banheiros vêm com bacia, cuba, torneira e bancada. Além de piso frio. E no box vem azulejo até o teto. Lazer completo nesse produto. Quadra, piscina, salão de festa, salão de jogos, espaço gourmet. Duas churrasqueiras coletivas. Brinquedoteca, playground. Produto muito legal, completo aqui na região da Moca. Quer conhecer mais sobre esse produto? Quer avaliar? O preço está muito bom. A gente está trabalhando com um preço diferenciado. E o lançamento é agora em agosto. E a entrega é prevista para julho de 2023. Esse é o modelo decorado. E eu convido você para vir conhecer. Agende o seu horário comigo. Meu nome é Lucas. Sou o consultor imobiliário Cirela. Meu telefone é 9-811-7665. Eu aguardo o seu contato. E ouvindo o seu contato. E se inscreva no canal na Riturada.